Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de osteomielite mandibular. Nós temos aqui essa tomografia computadorizada da mandíbula, cortes no plano axial, janela óssea. Você vê aqui a ausência desses dois dentes, raízes dentárias. E esse dente infectou, você observa que já há uma esclerose óssea na medula óssea aqui, compare com o outro lado. E observe que há uma reação periosteal. E aí a formação de um abscesso ósseo com um sequestro ósseo aqui dentro e uma fístula para partes modas. Observe ali a reação periosteal triangular. Então, aspecto típico de osteomielite de mandíbula com fístula. Ok? Nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.